Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral No vídeo de hoje vou fazer um unboxing, então vamos começar este vídeo Olha gente olha, comprei esses DVDs aí olha, clássico das animações E também o filme Planeta Fantástico, quem não sabe essas aí são animações adultas Classificação 12 anos, contém conflitos psicológicos, nossa É para a maioria de 16 anos, contém violência, morte, abuso, conflitos psicológicos Ah, deixa eu ver isso Acho que está para tirar Nossa, está difícil hein Ah, consegui Nossa, está difícil hein, agora sim Olha, é em digipec, tem dois discos É, nossa, olha a animação Water Shit Down Eu já ouvi falar, é aquela animação lá que mostra coelhos lutando para sobreviver Quando o vento sopra, Gandahar, nossa sim E o filme Perfect Blue E o filme Perfect Blue Nossa, que legal Agora vamos ver o Planeta Fantástico Olha, deixa eu ver Nossa, difícil hein Tá difícil hein Não, tá difícil hein Agora sim, deu certo Agora sim, deu certo Nossa, vem até encarte É, gente E pessoal, e é só isso Mete o dedo nesse like Que esse like ajuda muito o meu canal Se inscreva no canal Clica no sininho pra ativar as notificações E contar verbo de novo E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo O Youtube vai parar de notificar meus vídeos E pessoal, e obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E tchau